Bom, vamos lá. Os povos relacionados ao mundo solar, o sol, pensam no futuro. São civilizações que falam no futuro, olham para frente, não sei o quê e tal. E assim, é só isso. Não enxergam o hoje, pensam lá na frente. Não é questão de ser visionário, é questão de só pensar no futuro, só falar lá na frente. Então, mesmo a pessoa, quando ela fala assim, eu estou trabalhando, vou ter que pagar isso aqui, mas estou buscando jantar uma grana, quero me aposentar um dia. Ele está pensando lá na frente. Está pensando lá na frente. Ele está achando que encostar, coçar, não fazer nada, é beleza. É isso aí. Então, esse é o solar. E o lunar? O lunar é do passado. As tristezas, as angústias, do que ficou para trás, do que não sei o quê. Então, pensa bem uma coisa. Se uma pessoa, aqueles que chamam de bipolar, que todo mundo é bipolar, porque tem dois polos, estou brincando com vocês, se uma pessoa entrar nessa vibe, o que ela vai fazer? Metade do dia ela vive no sol, pensando lá na frente, metade do dia pensando lá atrás. E a vida dela? Então, se você analisar bem, o mundo hoje é mais ou menos isso. Todo mundo pensa em comprar uma roupa amanhã, em fazer alguma coisa amanhã, em passear, em fazer uma viagem, não sei o quê e tal. E aquilo que não conquistou, não ganhou, aquilo que perdeu, e assim por diante. E não coloca atenção neste agora. Então, o mundo humano não pode estar ligado diretamente nem ao sol e nem à lua. Ele tem que estar ligado aos dois e viver os movimentos, compreendê-los, como falei agora, das glândulas que representam o sol e a lua, das estações. E aí você domina isso. E essa energia solar, essa energia lunar, não afeta a humanidade. Senão, a pessoa fica pensando nesse caminho. né? Né? E aí